Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Eduardo Araújo Olá apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Ouvindo Você E você já percebeu que Valdemir Cruz não pôde estar conosco hoje Mas ele me convocou e eu aqui estou para ajudá-lo, substituí-lo Semana que vem ele estará de volta, graças a Deus Porque ele faz sempre muita falta Um grande abraço ao amigo Valdemir Cruz Eu sou Eduardo Araújo, a gente está aqui para fazer o programa Ouvindo Você Que é um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Portanto, se você está precisando de ajuda, de uma palavra orientadora Ou de algum esclarecimento espiritual Você pode ligar, expondo a sua questão pelo telefone 3386-1400 3386-1400 Você também pode passar o seu WhatsApp, mensagem de texto No telefone 98486-7633 Pode nos acompanhar também pela internet, nos vendo e nos ouvindo em www.radioreidejaneiro.am.br Pelo site você também consegue escutar no seu smartphone, no seu tablet Basta você entrar no site e ir no link ouça ao vivo Não precisa mais de nenhum aplicativo para ouvir a rádio no celular Basta entrar no site, que diretamente do site você consegue acessar a Rádio Rio de Janeiro Você também que está aí nos acompanhando No seu radinho de pilha Aquele famoso radinho de pilha Você que tem no radinho elétrico Você que está no carro Nas ondas do 1400 kHz AM Que pega bem aqui no Rio de Janeiro Em algumas áreas não pega nem tanto Zona Sul Devido às dificuldades operacionais mesmo do sinal chegar nesses locais Mas com a internet, graças a Deus A rádio está chegando em todos os lugares do Brasil e do mundo Mandar um grande abraço a todos vocês do Facebook Pessoal do Facebook sempre muito ativo Participante Então vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar O programa Ouvindo Você é um programa que realmente pode ajudar muito A diversas pessoas Porque apesar de não ter por objetivo fazer terapia A presença de psicólogos, de psiquiatras Estamos aqui à minha esquerda, a doutora Maria Emília Daqui a pouquinho a Julia Tourinho, psicóloga, também estará aqui conosco É uma grande oportunidade que nós temos de estar divulgando Informações vindas de profissionais Que são psicólogos, que são psiquiatras E são espíritas Porque a doutrina espírita muda completamente a visão de um profissional E amplia as possibilidades de tratamento Ainda que, claro, respeitemos muito aqueles profissionais que não têm essa abordagem Então, nós já apresentei aqui a doutora Maria Emília Mais uma vez, seja muito bem-vinda, doutora Obrigada Vamos falar sobre uma síndrome de nome estranho Burnout Síndrome de Burnout Um nome difícil Está aqui a doutora Júlia Tourinho chegando Doutora Maria Emília O que é isso aí? Síndrome de Burnout O pessoal deve estar se perguntando Tem um nome... É porque o médico, assim, às vezes, para ele não dar um nome muito pomposo, grande para uma situação Como é o caso da síndrome do esgotamento profissional Se deu o título de síndrome de Burnout Burnout significando incêndio, né? Porque geralmente é uma síndrome que vem mesmo tomando conta do corpo com sintomas Incendiando, no sentido subjetivo da palavra, a vida da pessoa Porque a pessoa começa a ter sintomas muito desconfortáveis, né? Não é nova, não é nova, apenas é uma revisão de uma situação que já é estudada há muito tempo, né? Desde lá dos primórdios, é citada na Bíblia, né? E depois, a partir da década de 20, ela é bastante estudada E em 36, ela foi qualificada com o nome de estresse Pronto! Esse eu conheço bem Já ficou claro para todo mundo do que se trata, né? Eu sou especialista nesse negócio aí É que essa palavra estresse, ela se popularizou muito, né? Então, nós nomeamos certas coisas da vida da gente como estresse Tudo é estresse E aqui, no caso, o estresse é entendido como uma reação fisiológica Que produz sintomas variados e que não está classificado em tudo É muito específica Ah, mas eu estou estressado Antigamente, na época da vovó, era eu estou nervoso Hoje a gente não fala eu estou nervoso A gente fala estou estressado Estou estressado porque a vida está estressante Porque a questão social está muito Afetando muitas pessoas E a síndrome de burnout, ela é focada para o estresse no trabalho Então, está muito relacionada a questões do trabalho Questões que hoje a gente fala com palavras novas Como, por exemplo, assédio moral no trabalho Como, por exemplo, bullying no trabalho Como, por exemplo, excesso do trabalho Trabalho até considerado escravo O trabalho dentro do espiritismo A gente entende como o trabalho como provação O trabalho não é uma fonte de recursos De progresso intelectual De prazer É uma coisa difícil de viver Que o indivíduo entende como um recurso de sobrevivência Por causa do salário Mas a relação dele no trabalho não é uma relação profícua É uma relação boa E aí acaba adoecendo E a lista de sintomas É enorme, né? É grande Posso falar a lista rapidinho? Vamos lá, hein? Vamos lá Então, tem os sintomas físicos e os sintomas emocionais Vou falar os físicos Podemos aqui na rádio vender carapuça a um real A rádio vai ficar com uma renda extra Porque vai todo mundo se enquadrar no que eu vou falar Dores musculares Dores de cabeça Cansaço Infecção Diabetes Hashimoto Tireoidite Hashimoto É considerada como um sintoma proveniente do trabalho Mal elaborado Olha como é importante, né? Labirintite A síndrome de De Monnier, né? Que é Que é aquela labirintose, né? Ou então uma lesão no órgão frágil que a pessoa tem Se é o estômago, se é o fígado, se é o intestino Se é o coração, né? Se é a cabeça, né? Se é a mente, né? Esses são os físicos Vamos aos emocionais Que ainda tem os emocionais Insônia Perda de apetite Choro excessivo Alteração do humor Angústia Rigidez Na forma de lidar com a vida Negativismo Ceticismo Irritabilidade Tensão Frustração E por final Depressão Então a síndrome de burnout Pode provocar Um desses sintomas Pode provocar Alguns desses sintomas Pode provocar Todos esses sintomas Vai depender da gravidade, né? Eu tenho alguns pacientes que tem Esse processo de estar com uma série de sintomas Que estão relacionados ao estresse, né? Paciente que trabalha nas instituições federais Algumas são clássicas, né? Vem o paciente Ah, eu trabalho no lugar X Eu já sei Que aquilo ali é uma dificuldade Porque o estilo de trabalho Que aquela instituição Aí a gente até vê que isso tem até a ver com a gestão Tem a ver com a gestão das instituições Como é que é a gestão? Como é que é a gestão da... Vou ser provocativo aqui Como é que é a gestão da Rádio Rio de Janeiro? Ela atende as pessoas que trabalham aqui? Como é que as pessoas... É saudável trabalhar aqui na Rádio Rio de Janeiro? Os dirigentes da Rádio Rio de Janeiro Não vão me convidar mais para vir falar aqui O Claudio está ali O Claudio está chegando agora Ele está confirmando que é maravilhoso Trabalhar na Rádio Rio de Janeiro Espero que ele continue assim Mas em determinadas instituições não é E as pessoas adoecem E uma passa a ser A síndrome de burnout Ser uma das causas de afastamento do trabalho Por conta da pessoa ficar doente Por isso que eu quis trazer esse tema Porque a Rádio Rio de Janeiro também é informação de cultura Vai que a gente fica sabendo de um vizinho E que diz assim Ah, o doutor disse que eu estou com síndrome de burnout Aí o ouvinte já sabe do que se trata Porque a gente está conversando aqui sobre isso, né? Porque o nome, o ouvinte pode até não conhecer Mas os sintomas relatados aí E a realidade que nós vivemos hoje O ouvinte com certeza conhece Vamos ouvir agora a Júlia Tourinho, psicóloga E aí, Júlia? Com certeza no seu consultório deve ter muita gente Procurando por motivos de estresse Síndrome do pânico, depressão E aí quando você pergunta O que está acontecendo? A pessoa começa a relatar motivos Que estão relacionados à sua atividade profissional Sim Boa tarde a todos Primeiro, eu gostaria muito de agradecer Cada vez que eu estou aqui É sempre muito, muito bom Compartilhar com vocês Bem, com relação ao tema Como foi falado Uma dos caminhos que está se percorrendo hoje Estresse foi uma palavra que ficou muito difundida E entendida como uma coisa negativa Só que em realidade O estresse Ele faz parte do processo De Ele faz parte do processo De De defesa do organismo Ele é um processo natural De Reação É, é porque a gente está tendo um problema de microfone aqui Tá, gente? Só para quem está ouvindo e não está vendo a nossa imagem O estresse, ele é natural do organismo Ele é saudável, ele é bem-vindo E ele faz parte da nossa saúde E aí a gente começou a chamar esse processo Como negativo Então, veio aí outras nomenclaturas E eu imagino Para mim a síndrome de burnout Ela tem muito a ver com a modernidade Com o que a gente está vivendo hoje Né? De O tamanho de Sobrecarga E de falta de Comunicação E de Um trabalho muito distanciado Da saúde Quando a gente pensa saúde Não a saúde apenas física Muitas empresas oferecem programas Como por exemplo Yoga, meditação Atividade física Muito legal isso Tudo isso dentro da empresa E isso é bacana Só que Tem algo que está relacionado A síndrome de burnout Que todos nós estamos vivendo Independente de Estarmos apresentando sintomas ou não É uma dificuldade De entender Qual é o nosso propósito De estarmos aqui encarnados Então as pessoas Elas estão começando a adoecer Porque elas Se sobrecarregam De tanto trabalho E elas não encontram Ali Elas estarem fazendo algo por elas Ou por alguém Ou um sentido Para aquilo Então acontece que A gente vai Vivenciando situações Cada vez mais abusivas Né? Desde lá Da Revolução industrial Lá na Inglaterra Em que a gente está vivendo Esse processo De mecanização Das nossas atividades Então isso retirou da gente Determinadas partes do processo De construção de algo E aí a gente passou A ser Parte de uma engrenagem Só que quando a gente Não se identifica Com essa engrenagem Quando a gente não consegue Entender o propósito Que a gente está fazendo ali O que está acontecendo Algo dentro de nós Começa a adoecer Algo dentro de nós Começa a gritar E dizer Que o caminho está errado Então a gente vai Adoecendo Fisicamente Né? É curioso Porque sintomas Como por exemplo Insônia Eles são ditos Como emocionais Né? Quando em realidade Existe algo muito físico Nisso Que é você Não conseguir dormir Só que como A insônia É uma das formas De expressar Que algo na sua alma Não está bom E ela não tem Explicação Não se entende Por que uma pessoa Não consegue dormir Não tem medicação 100% adequada O médico junto com você Vai começar A tentar entender Os motivos Né? Então Eu acho que a síndrome De burnout Ela vem aí Para ajudar a gente A entender Um pouco O que está acontecendo Hoje Na nossa forma de trabalho Onde a gente está indo Se a gente não para Em algum momento Para refletir Pelo que nós estamos Trabalhando O que que isso Alimenta a nossa alma Se a gente está vendo Sentido nisso Né? E quais são as razões E as motivações Que nos levam A acordar A cada dia Doutora Maria Emília Pegou aqui o meu livro Dos espíritos É, para a lei do trabalho Eu estava aqui prontinha Ela foi e puxou o livro É exatamente isso Que eu vou lhe perguntar Doutora Maria Emília Está aqui Alan Kardec No livro dos espíritos Na questão 682 Ele pergunta o seguinte Aos espíritos Sendo uma necessidade Para todo aquele Que trabalha O repouso Não é também Uma lei da natureza Que é uma questão Que hoje em dia A gente verifica muito As pessoas Não conseguem parar Eu vejo pessoas Que trabalham De manhã De tarde De noite Eduardo é uma delas Até pela ansiedade Júlia é uma delas Então a nossa situação Eu ia marcar uma consulta Com a Júlia Mas acho que não vai dar Nós dois Vamos ter que marcar Com a doutora Maria Emília Aí os espíritos Vou dar um sossega leão Para vocês É, eu estou precisando De um jazepam Aí os espíritos Responderam o seguinte Que o repouso Ele é necessário Sem dúvida O repouso serve Para a reparação Das forças do corpo E também é necessário Para dar um pouco Mais de liberdade À inteligência Afim de que Se eleve Acima da matéria E aí ele complementa Na questão 683 Ele vai perguntar Qual o limite Do trabalho Respondem os espíritos O das forças Em suma A esse respeito Deus deixa Inteiramente livre O homem E aí doutora Maria Emília É a pessoa que não repousa Como é que fica aí Quando fica livre O homem A gente vai esticando Esticando o elástico Até chegar Na exaustão E lá no Japão Eles inclusive Estão Vendo Situações De pessoas Que chegam ao excesso De ter morte Por excesso De trabalho Eu fiquei impressionado Com essa informação Impressionado Não Eu já vou até fazer um plano De assistência funeral Para mim Porque a minha situação Porque lá eles são muito Eles são muito Assim Disciplinados É uma sociedade Bastante rigorosista Exigente Cobradora E isso Tem um lado positivo Mas tem um lado negativo Que é Essa rigidez Que acaba atrapalhando Que é um dos Um dos sintomas Emocionais Que levam Ao burnout E aí A gente tem que também Lembrar Que o que é o trabalho Porque quando os espíritos Kardec pergunta Aos espíritos Sobre trabalho Repouso Essa coisa toda Os espíritos Consideram o trabalho Toda a ocupação útil Muito bem Então se você Não está Numa ocupação útil Se você está Enxugando gelo Se você está Ali só para atrapalhar O outro Você não está Trabalhando Você está fazendo Uma ocupação Até ganha dinheiro Até ganha dinheiro Está ganhando dinheiro Está se ocupando Mas não é útil Então não é trabalho Para os espíritos Os superiores E por quê? Porque quando Você exerce O seu trabalho Ou seja Você exerce Uma ocupação útil Ela vai te dar Um outro retorno E não vai gerar Em você Esses sintomas De irritabilidade De frustração Que geram O desgaste E a síndrome de Bourneau Porque começa assim Começa a pessoa Vivendo frustrações Não se considera Valorizada Dentro do trabalho Não considera Que as pessoas Dêem a ela O devido valor E ela começa A ficar Aborrecida Irritada E muitas das vezes Ela leva essas sensações Para casa E ela perpetua Essa situação Gerando Aí um estresse Fisiológico Excessivo Patológico Não aquele estresse Positivo Bom Que é o estresse Do esforço Para alguma coisa Que esteja relacionado A vida A produtividade E aí a pessoa Adoece Então essas questões Que você colocou Elas têm uma relação Direta com essa outra Que é a questão Da espiritualidade Considerar Como trabalho Toda ocupação útil Então Quando está dizendo Toda ocupação útil Está dizendo Aquelas ocupações Que não são úteis Ô meu bem Não é trabalho Para nós É ocupação só O meu caso é grave Júlia Porque Essa semana Eu tive que desmarcar Uma paciente Aí eu falei assim Poxa Eu vou tentar Fazer uma reposição Aí eu falei com ela assim Eu posso te atender No domingo Às 11 horas Quase que ela me bateu Você enlouqueceu Domingo é um dia sagrado Fiquei preocupado comigo Entendeu Porque eu atendo naturalmente Domingo de manhã Para mim Não há nenhum problema Mas ela me deu uma bronca E aí Júlia Eu tenho salvação Ou é a situação Você não trabalha domingo Não, não trabalho domingo Eu estou preocupado Eu fiquei pensando Em algo Enquanto eu escutava Em falar de um exemplo Que eu acho que talvez Vai ajudar a gente A desmembrar um pouco mais Essa diferença Entre ocupação e trabalho Eu já atendi duas pessoas Que adoeceram Porque o trabalho delas Era trabalhar Naquelas empresas de crédito Então elas tinham que vender Ah, bater meta Elas tinham que vender dinheiro Para quem não tinha dinheiro Meu Deus E o quanto é isso Elas tinham ocupações Que lhe rendiam Um valor monetário Que dava a elas Uma condição de viver uma vida Dentro do que A sociedade diz que é o correto Que é o bom Mas algo dentro delas Diziam que aquilo Que elas estavam enganando as pessoas E aí uma delas Em específico Quando ela foi a uma reunião Em que ela precisava O trabalho dela Ela tinha que Ajeitar Da melhor forma possível A fatura do cartão de crédito Para que as pessoas Quisessem pagar o mínimo Porque aí então Elas iam gerar mais lucro Para aquela empresa Ela se conscientizou De que ali não era o lugar dela Mas e aí como é que O grande dilema era Mas essa é a minha fonte de renda Essa é onde eu sustento Os meus filhos E aí Esse tipo De angústia Que você vai vivendo Dentro de você É esse tipo de angústia Que vai fazendo A gente adoecer Porque É Algo dentro de nós Grita Que não é Esse caminho não é bom Um caminho onde a gente Prejudica outras pessoas Isso não é bom Então É por aí Que vão funcionando Os adoecimentos Que pode ser Por um caminho Do excesso Como o Eduardo Brincou aqui De trabalhar domingo Isso é um excesso Eu não consigo acreditar não Mas é verdade Da gente trabalhar em demasia Os adventistas Trabalham domingo Porque eles não trabalham Sábado de jeito nenhum O sábado é sagrado Para eles Eles trabalham domingo Conheço dentistas Que atendem domingo Eu vou marcar com a doutora Júlia E vou marcar com a senhora Para tomar um jazepão Mas eu acho que é importante A gente encontrar Se a gente trabalha Todos os dias Inclusive domingo Sábado, domingo Onde é que ficam As outras instâncias? Da nossa vida As outras ocupações Que vão gerar Exatamente Esse descanso Que está aí no livro Muito bem colocado De você descansar Das preocupações Exatamente A mente precisa Desse momento De tranquilidade Nosso querido Claudinho Está aí já botando A musiquinha famosa Para nos dizer Que está chegando A hora do intervalo Claudinho Que está muito feliz Com o ambiente organizacional Da Rádio Rio de Janeiro Que proporciona Muita saúde Muita paz espiritual Ele e a Sheilinha Lá no telefone Gestão focada na pessoa Isso Rádio Rio de Janeiro Isso aí Então, prezado ouvinte Vamos para um pequeno intervalo Daqui a pouquinho Voltamos já com a participação De vocês, tá? Já tem muita participação aqui Já voltamos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de dezembro Aborto Infanticídio intrauterino Que seja Natal sempre em nossos corações Saiba mais sobre as leis morais do Cristo E enxugue suas lágrimas Tudo passa nessa vida Menos a presença de Deus Estas e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspirita.org.br Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional seminário De Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao Próximo Que será realizado no mês de abril No Metropolitana, na Barra da Tijuca Tema Depressão e Suicídio Como o Espiritismo pode ajudar a combater Adquira agora a sua credencial Que dá direito a um livro de Divaldo Franco Pelo site MAP.org.br Facebook MAP Oficial Nos fóruns do MAP Ou nas instituições espíritas credenciadas E informações Facebook MAP Oficial E-mail Contato Arroba MAP.org.br Telefones 3392-5600 Ou 3392-5700 3392-5600 Ou 3392-5700 O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELT Uma publicação mensal Do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já e receba a revista em sua casa por um ano Com desconto de 33% São 12 edições Por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual Ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail Distribuidor Arroba Leão Deni Ponto com ponto BR Ou ligue 21 2452-7700 Revista CELT Leia mais Reflita mais www.radiorriodejaneiro.am.br Da obra literária de Raul Teixeira A editora Frater apresenta os livros Desafios da Vida Familiar e Quem é o Cristo Ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira Um excelente presente de Natal Você pode comprar em nossa loja virtual Editora Frater ponto com ponto BR Com 10% de desconto Ou com o frete grátis Você escolhe Se desejar Entre em contato pelo telefone 2126209824 Repetindo 2126209824 Ou por e-mail Editora Arroba Editora Frater ponto com ponto BR Venha participar do Almoço Fraterno de Natal Da Congregação Espírita Francisco de Paula No dia 10 de dezembro Domingo de 3 às 17 horas No Lar de Francisco Rua Filgueiras Lima 99 Riachuelo Toda a renda do Almoço Fraterno Será revertida para os projetos sociais Da Congregação Espírita Francisco de Paula E manutenção do Lar de Francisco Que abriga vovôs e vovós Que são tratados com muito amor e dignidade Convites à venda Na Congregação Espírita Francisco de Paula E no dia do almoço no local Aceitamos cartões de crédito e débito Crianças até 8 anos não pagam Informações Ligue 22840395 Ou 22017502 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Treze horas e vinte e nove minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Eduardo Araújo Voltei! Estamos aqui de novo Com o programa Ouvindo Você Agradecendo a sua participação Tem muita gente aqui pelo Facebook Me dando conselhos Que eu preciso descansar Eu vou descansar Pode deixar Quando eu desencarnar Eu vou ficar Um mês de férias É porque o exagero Não faz bem pra ninguém É, eu tenho que me tratar E o que seria descansar, Eduardo? Às vezes a gente acha que Pra descansar tem que tirar férias Não necessariamente Isso é um som Essa palavra pra mim é um som Não necessariamente Você pode tirar Duas horas do seu dia Pra fazer uma coisa diferente Uma meditação Uma caminhada na praia Boa Uma ida A floresta Nós moramos num lugar Prevenciado Ah, eu adoro a floresta da Tijuca Agora tá meio complicado A gente sair pra esses lugares Porque tá perigoso Não é mais floresta da Tijuca É, jardim botânico E ver as orquídeas É verdade, é verdade Pronto, já saí de lá Bom, isso eu gosto É recarregado as minhas baterias Concordo E já vou direto pro consultório Atender, né? Isso aí, gostei, gostei Cheia de orquídea na minha cabeça Não precisa ser 15 dias de férias Se puder, bacana e tal Fazer uma viagem Mas assim, até eu, por exemplo Se viagem de mais de 10 dias Eu começo a ficar entediada Com vontade de voltar Eu queria viajar 6 meses Meu Deus, esse é um ano sabático Tá bom Ó, doutora Maria Emília já Quem chegou agora Doutora Maria Emília Psiquiatra Quem estiver precisando aí De um rivotril Pra se acalmar Não, não Fala isso não Olha que ela vai te bater Não, não, não Eu sei que ela não gosta Menos, menos, menos Tô provocando Um jazepam Menos, menos, menos Menos Uma passiflora Uma passiflora Pronto Doutora Maria Emília é light Então, vamos lá Programa ouvindo você Você que tá chegando agora Remédio homeopático Dos estressados É o licopódio Isso Doutora Maria Emília Aqui à minha esquerda À minha direita Doutora Júlia Tourinho Psicóloga Elas falaram no primeiro bloco Sobre a síndrome de burnout Né, esse nome bonito Tá muito associado Ao estresse no trabalho Enfim Mas você pode participar Não necessariamente Sobre esse assunto Temos aqui Várias participações Pode continuar ligando A Xelinha tá pronta Pra atender Tá lá 3386-1400 3386-1400 WhatsApp 984867633 984867633 Claudinho tá botando aí O som de fundo Você pelo Facebook Tô vendo aqui Muitas participações Muito obrigado Luiz Felipe Coelho Um grande abraço, amigo Ele tava me cobrando Que na segunda Eu esqueci de falar O nome dele Pessoal, aqui é brabo Tem que falar Então, um grande abraço Aí pro Luiz Felipe É, vamos curtir Comentar e compartilhar Vamos nos ajudar A divulgar Esse tema tão relevante Pra muitas e muitas pessoas Vamos aí às perguntas Tem aqui a primeira A nossa Companheira Denise Lima Denise Lima A nossa debatedora Do debate na Rio Às quintas-feiras Lá com o André Monteiro Com a Nádia do Couto Vale Com o Moisés Santos Com o Fernando Uma equipe maravilhosa Ela tá perguntando o seguinte Ela coloca Parabéns pelo tema Mas podemos considerar A síndrome de burnout Como uma doença Psicosomática? E aí, doutora Júlia Tourinho Denise, eu diria Eu faria uma provocação Qual doença Não é psicosomática? Mas respondendo A sua pergunta A síndrome de burnout Ela tem um provocador externo Então, isso coloca ela Numa característica Diferente Como, por exemplo Vamos pensar Uma diabetes Que existe uma Explicação médica De disfunção Para o aparecimento Daqueles sintomas A síndrome de burnout Ela tem motivações externas Extrínsecas daquele organismo Que aí começam a apresentar sintomas Então, eu diria Que sim Você concorda? Que a síndrome de burnout A gente poderia Classificar ela Como uma Situações Porque A síndrome de burnout Está relacionada Com reações psíquicas Tipo desilusão A pessoa Está dentro De uma profissão Que ela esperava Ter um Um retorno Específico De reconhecimento De troca E não tem Não consegue Colocação Naquilo que quer Por exemplo Frustração Raiva Se sentir vulnerável Esses fatores Vão gerando Na pessoa Uma tensão interna Tão grande Que ela começa Então A desenvolver Os sintomas Psicosomáticos Que é As dores musculares Como eu falei Insônia Perda do apetite Alteração Do humor Não é porque É alterado o humor Que a pessoa É bipolar O humor Pode ficar alterado Por várias circunstâncias No transtorno bipolar Tem a alteração Do humor Mas o bipolar Não é a alteração Não é Não é o inverso Então Essas situações Vão Agora Claro que Essa pessoa Reagiu dessa forma Porque ela tem Um terreno Que a psicossomática Explica isso Tão bem E até Faz aliança Com a psicanálise Para interpretar Os sintomas Que é assim Você tem lá O seu terreno Suas fragilidades Que se chama Órgão-alvo E isso Vem da onde? Vem das nossas Experiências De outras vidas Nosso perispírito Está lá marcado Com as experiências Das outras vidas As nossas vulnerabilidades E quando a gente É testado Por uma Uma questão Que nos leva A uma tensão Psíquica alta Isso pode Eclodir A medicina espiritual Explica isso Muito bem Ó Tô aqui com O Francis Ele fala o seguinte Parabéns pelo programa Trabalhei seis anos Numa empresa Perdi as contas Por causa do estresse Perdi muito dinheiro Mas agora eu tô muito bem Eu tô lendo aqui A história do Francis E lembrei de uma pessoa Que me procurou Trabalhava no RH De uma empresa Ganhava muito bem Mas ela disse Que era uma coisa interessante Quando ela dizia Que ia almoçar As pessoas olhavam Para ela de cara feia Quando ela levantava Dizia que ia embora Porque eu já tinha dado O horário dela As pessoas olhavam Para ela de cara feia Era uma ofensa E ela foi adoecendo Adoecendo Entrou lá nos Rivotris da vida Naquele negócio Ela me procurou Aí eu falei Com ela o seguinte É Você quer se curar Desse problema? Ela falou Que é o que eu mais quero Falei Você vai ter que sair Desse lugar É E aí O que que ela fez? Ela foi buscar Né Claro Entrou em acordo Com o marido Conversou Sabia que ia passar Uma dificuldade financeira Estudou os prós E os contras Os prós e os contras Conversamos E ela foi trabalhar Dando banho e tosa Em cachorrinhos Ela hoje é a pessoa Mais feliz do mundo Não toma remédio nenhum Então, Júlia É complicado, né? Às vezes a pessoa fala assim Ah, mas se eu sair Desse emprego Como é que vai ser Minha vida? Eu não vou ter dinheiro Para me manter Às vezes você tem Que abrir mão, né? A gente até pode Deduzir que as pessoas Mais graves Do síndrome de burnout São aquelas que são Mais materializadas Porque estão muito Apegadas ao status Do trabalho Né? A pessoa que consegue Flexibilizar mais E até pensar em fazer Outras coisas Como essa que você contou Elas encontram Portas de saída Do problema Olha só Agora é impressionante A pessoa ser mal vista Porque vai tirar Hora de almoço E ser mal vista Porque deu o seu horário De trabalho Ela precisa ir para casa E aí, Júlia? Ela optou por perder dinheiro Mas ganhar qualidade de vida Igual o Francis aqui Sim Não sei se vocês já viram Quem está ouvindo Nos assistindo Já viram aquele filme Matrix? Então, aquele filme Ele é um filme Super simbólico Sim Em que ele fala Desse mundo Vamos botar entre aspas De ilusão Virtual, né, Jú? Que é uma ilusão Dessa encarnação Aqui onde a gente está vivendo E dentro dessa ilusão A gente acredita muito Que dinheiro está envolvido Com felicidade Então, a gente é ensinado E reproduz esse padrão Quanto mais dinheiro Mais felicidade Esse padrão está Na novela que passa Está na nossa conversa No nosso papo Na primeira coisa Que as pessoas perguntam Para a gente E aí? O que você trabalha? O que você tem? A gente aprendeu Que a gente contar sobre isso É contar sobre a gente É dizer sobre nós E aí isso foi ficando Tão automático Que a gente esqueceu Que contar sobre nós Não tem nada a ver Com o carro que a gente tem Com a casa que a gente tem Com o emprego que a gente tem O nós é muito diferente disso E é esse processo Onde a gente está Cada vez mais Trabalhando E vivendo uma vida Que está muito distante Da nossa essência Porque a gente Porque a gente Não sabe direito Qual é a nossa essência E não sabe direito Por que a gente trabalha A gente está Se automatizando E aí então As formas de adoecimento São uma forma Do corpo gritar Dizer Olha A nossa alma está gritando E está dizendo Olha Tem alguma coisa aqui Como um amigo meu diz Tem alguma coisa errada Que não está certa Né? Alguma coisa Não está funcionando E o quanto Muitas vezes A gente vai empurrando Toma um remédio Porque está com enxaqueca Toma um remédio Porque está com gastrite Toma um outro remédio Porque está com intestino preso Toma outro remédio Porque está com diarreia E aí a gente vai Aplacando Sem entender O que é que está Por trás desses sintomas E aí isso faz Como por exemplo A gente entender Que muitas vezes Quem nós somos E o que a gente pode contribuir Está muito simples Numa tosa E aquilo ali Nos faz imensamente feliz E tenho certeza De que O dinheiro É a consequência Dessa alegria E aí você já não Você já é feliz com mil Você não precisa de dez mil Para ser feliz Eu já estou ficando com estresse Porque tem muita participação E eu estou olhando para o relógio E não vai dar tempo Então ó Vocês duas me ajudam O Alessandro Rodrigues Quer que mande abraço para ele Um grande abraço Um grande abraço Muito obrigado A minha mãe Jússia Santiago Está pedindo para a Júlia Torino Me dar uns conselhos Vou tentar hein Dona Jússia Eu vou ver quanto é que ela cobra Depois do programa Aqui faço uma consulta Se não der jeito A doutora Maria Miriam Me enfia um remédio bom Para ver se eu melhoro Ó Tem aqui uma participação É Boa tarde pessoal Da Rádio Rio de Janeiro Gostaria de fazer uma pergunta Depois de uma pessoa A Maria Aparecida te ama muito Viu Ela diz que se chama Maria Aparecida Silveira Gosta muito da programação da rádio Espera ser atendida Será Fique com Deus E bom trabalho Abraços a todos Que fazem parte da mesa Doutora Maria Miriam E aí Bom Às vezes a depressão Né Sida Vou chamar você de Sida Tá bom Olha Sida Às vezes a depressão É uma reação E não uma doença instalada Então você pode ter tido Um momento de abatimento Um momento de reflexão Em que você se sentiu Teve um desconforto Por alguma situação de vida E essas coisas se repetem Na vida da gente O legal é que você Diante do que você sentiu Do que você vivenciou Como entristecimento Abatimento Você possa tirar aprendizados Daquilo Para que quando Você tiver alguma outra Situação difícil Você possa reagir Com mais energia Com mais vitalidade Com mais disposição Com mais confiança Com mais conhecimento A respeito daquilo Que está acontecendo Eu não me precipitaria Em dizer que você É portadora De uma depressão Talvez você Tenha sim apresentado Um momento De entristecimento De abatimento De ter ficado deprimida Mas não como Um processo de doença Mas mais como Uma reação emocional A uma situação Que até parece Que já passou Está namorando Então Está feliz Querendo dar beijinho Querendo dizer Para o namorado Que ama O namorado já não está Vivenciando esse processo Já está curada Já está curada Amando Está curada Agora Isso pode voltar Pode voltar Se você Vivenciar Um processo Difícil Como perda De alguém Uma situação Que você Que você Tenha uma sensação De luto De perda E aí Você vai ter que Lidar com aquela situação Vai ter que aprender A lidar Porque essas coisas Repetem na vida A nossa vida Não é marzinho De rosas É vida De experiências Fases boas Fases não tão boas Por aí vai O Maurício Lá do Ceará Ouvinte assido Acho que ele é guia De turismo Porque ele está falando assim Estão estressados Precisam descansar Venham para a Fortaleza Eu vou ficar na sua casa Hein Maurício Convidando todo mundo Maurício Adorei aquele isque bunda Que tem lá Por favor Sabe aquele que escorrega assim Que se escorrega na areia E vai lá Cair lá na lagoa Passo o endereço Telefone Fiz várias vezes Muito bom Indo para a Fortaleza Fortaleza é uma cidade Muito legal Tem forró Para caramba Isso Doutora Maria Emília Não é fácil não A Regiane de Genópolis Ela diz Boa tarde Já que falaram em trabalhar Sábado, domingo, feriado, natal, ano novo, etc Há uma classe da qual faço parte Os aeroviários Ah sim Gente que trabalha em aeroportos e afins Muito estressados Estamos em oração Atendo muitos, viu? Como é que é o nome? Regiane de Genópolis Atendo muitos aeroviários É muito comum, Regiane As aeromoças Elas apresentaram A síndrome de burnout Exatamente Por isso É uma classe Que é considerada Assim como os médicos Os enfermeiros As pessoas que trabalham Em forma de plantão Que trabalham De forma seguida Também é uma sobrecarga E de muita responsabilidade Sobre a vida das outras pessoas É, vamos lá Mandar abraço aqui Para o Márcio de Belforros O Gilvan A Maria Clarice de Petrópolis Ela pergunta assim Boa tarde, meus queridos amigos Gostaria de saber Se há algum floral Que melhore essa síndrome Sim Ou alguma forma De se policiar E aí, Maria Clarice? As duas coisas Mas esse policiamento Tem que ser consciente No meu caso Eu tenho que comer as flores Só tomar o floral Não vai adiantar Para mim É, tem pessoas Que não são sensíveis Na verdade Mas se ela pergunta É porque ela já experimentou Ela conhece Maria Clarice Existe sim O floral é muito potente Mas antes disso É necessário Que você tenha Um processo De olhar para isso Que eu acho Que já está acontecendo Aí na sociedade deve ter alguém Que possa te ajudar Ih, tem Lá em Petrópolis Até conheço gente Lá que faz Ó, mandar mais aqui Abraço Deixa eu ver Ela, Ana Ela diz assim Boa tarde Me chamou Ana Gostaria de saber Como lidar com as crises De ansiedade Pois meu marido Vem passando por isso E meu filho de nove anos Também Sim Olha aí, nove anos E já está com essa situação Sim, até menos de idade Ela diz que essa semana Teve uma aceleração No coração E por conta disso Ficou com medo E chegou a ficar enjoado E passou mal Como mãe e esposa Queria saber Como lidar com esse problema Ajudá-los E também não me sobrecarregar Com culpas e estresse E aí, Júlia? Moleza, hein Júlia? Facinho, hein? Mole Você tem um minuto Para respondê-la E... Molezinha Já ficou nervosa Já fiquei nervosa, Ana? Então É... A primeira coisa É entender Que você não vai conseguir Fazer por eles O que você pode fazer É... Dentro do ambiente familiar Favorecer Principalmente Ao seu filho Um ambiente De maior resiliência O que a ansiedade Ela faz com a gente Ela vai fazendo a gente Ficar estreito Qualquer gotinha Que chega nova E que a gente Não esperava Como por exemplo A gente usou O ar-condicionado Três vezes E a conta Veio triplo Porque marcaram errado Ou a gente não sabia Isso já gera Um nível de estresse Porque o recipiente Da gente A nossa tolerância Às adversidades É pequeno Então a gente Transborda Com muita facilidade Os eventos Nos assustam Nos desesperam Com muita facilidade Então É sobre isso Que vocês precisam cuidar E cuidar Com essa criança De nove anos É ajudá-la A confiar Que as coisas Vão ter solução Que a gente Vai encontrar saída Porque a ansiedade Ela vem desse Estrangulamento De que não existe saída De que o que Eu vou fazer agora Eu estou solitário Eu não tenho alternativas Ele coloca como Uma venda Nos nossos olhos Que a gente não consegue Ver outras alternativas Então O processo De lidar com a ansiedade É uma caminhada longa Mas se eu pudesse Resumir Eu diria Que ela se baseia No exercício De aprender A ter confiança De que existe Uma saída E que muitas vezes A gente precisa Serenar um tanto Para olhar Quais são as estratégias Que a gente vai fazer Estou vendo aqui Uma chuva de corações No Facebook A Cristina Gonzalez Está falando o seguinte Dudu Em excelente companhia As meninas Tourinho Meninas Tourinho Somos nós Além de lindas São garantia De esclarecimento E amor Olha Olha Denise Andrade A Denise fala o seguinte Ela se aposentou E tive um estresse Nas funções de casa Quer dizer O trabalho de casa Interessante A adaptação E conviver Com a rotina Do marido O marido É um problema Não é Marido Nós não somos Fáceis Que trabalha Por conta própria Ou seja Fica muito em casa Ela quer que o marido Saia de casa O problema dela É o marido Vamos lá Fica muito em casa Da filha Que tem 14 anos Também Que dormia Depois do almoço Não queria estudar Mãe Logo depois Com Alzheimer Quer dizer Cheia de problema Ela não vivia nada disso Porque ela estava trabalhando Agora ela está full time em casa Fiquei com as pernas feridas De tanto coçar Olha Fui ao médico Diagnosticou Estresse profundo Ansiedade Seria o mesmo nome? A Denise do Maracanã E aí? É um sintoma Do estresse Aí é não relacionado Ao trabalho Mas relacionado Ao não trabalho Que estava fazendo Porque vai Substituir o trabalho Formal Pelo trabalho Junto à família Lidar Com todas Essas circunstâncias Que ela não está Acostumada Que é ter O marido Dando palpite Dentro de casa Dizendo o que ela Não está fazendo Porque realmente O marido é assim Sabe Eduardo? Ele não vai Para fazer O que você precisa Ele mostra Para você O que você Não fez E o que você Terá que fazer Eu sou um bom marido Eu não faço isso não Esse é o problema Tem alguém ali Dizendo que é o contrário Graças a Deus Claudinho também Nós homens agora Estamos transformados Então as mulheres Ficam muito estressadas Na verdade Quem manda agora Na casa De pijamão De chinelo de beijo Mas olha só Quem manda na casa Agora é a mulher Nosso poder acabou Já faz tempo Algum tempo Algum tempo Mandando abraço aqui Para Jorge Luiz do Carmo Grande abraço Jorge Ele está mandando falar Perto do microfone Jorge Luiz Obrigada Jorge Ele quer ouvir bem A nossa voz Elisabeth Ederle Aidil Ribeiro Bruno Kátia Miranda E Cleia Cardoso de Queiroz Tem gente querendo saber A agenda da Da Júlia A agenda da Júlia Está para 2020 Tá Depois vocês vão Marcando aí E Cleia Um grande abraço A Tânia Steadville Lá da Suíça Não é qualquer coisa não É um grupo da Suíça Que está muito ligado Aqui a gente No Brasil A Cleia está dizendo Que o marido dela Estressa ela muito Não fala isso Olha a caridade Olha a caridade Maria Clara Clarinha Portugal Então um grande abraço Maria Clara Portugal Judson Rosa Cosme Damião Alves Ferreira Miriam Ferreira Maria Edith Araújo Pinheiro Fátima Grande abraço Ela fala assim Será que eu tenho Essa síndrome? KKK Fátima eu te conheço Tu tem todas Você já conseguiu A Mara Zanon Raimunda Luiz Não disse que a gente Ia vender carapução real Elisabeth Estácio Valdo Saraiva Rejane Prado Lima Um grande abraço Rejane Depois eu entro em contato Com você Aparecida Reis Cláudio Fernando Sérgio Dutra Mais quem aqui Ana Duarte Edila Margraça Leonardo Matos Um grande abraço Sheila Betânia Zinda Neves Lúcia Helena Cristina Gonzales Gabriela Fialho Gente é muita gente Leonilda Duarte Lu Netinha Raquel Lucero Estou tentando falar O nome de quase todos vocês Denise Andrade Isabel Mirandela Rita Martins Do Nascimento Um grande abraço Isabel Mirandela Maria Gelaberte Fátima Norton Isa Isis Pérez Bill Fabiano Márcia Fonseca E Mélia Focão E olha Se eu não parar Eu vou ter um treco Deixa eu ver se chegou Acho que o pessoal Não para de escrever Tem aqui a Elane Boa tarde O programa está muito bom Ela quer fazer tratamento De floral Ela diz que é muito ansiosa Teve depressão E tem muita insônia Está vendo Quer falar com a Júlia Júlia Depois tu fala com ela aqui A Maria Clara de Niterói Falando que a ansiedade É horrível É horrível Então um abraço Para a Maria Clara Para a Márcia E tem que tratar Às vezes com remédio Sabe É Neia de Bras de Pina Que ligou para a gente também A senhora Isamir Barcelos Da Ilha do Governador A Vânia Vilma De Niterói Ela diz que o filho Desencarnou há um ano Em oito meses Mas para mim É como se fosse agora Ela chora muito E gostaria de uma palavra De consolo E ele também Ele também Como é que é o nome dela? Ela é a Vânia Vilma Vânia Olha só Ele também Ao mesmo tempo Que você está se adaptando Ele também está se adaptando Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Ajuda ele Não fica chorando muito não Senão você fica prejudicando O entrosamento dele No plano espiritual Ele está vivo Pensa nele Pensa nele Vânia Tem uma coisa muito bacana Que eu gosto de pensar E que eu gostaria Da gente utilizar esse tempinho Aqui para te dizer Que é o seguinte A gente geralmente Pensa nos momentos E fica triste E aí como é que seria Pensar assim Que graças a Deus Você tem muitos momentos Bacanas para pensar E agradeça Cada vez que vier A lembrança Agradeça por essa pessoa Ter passado pela sua vida Eu não sei em que circunstâncias Ele se foi Certamente é algo muito dolorido Mas eu te convocaria A transformar essa dor Em gratidão Em gratidão Por ter tido essa experiência De vocês terem encarnado juntos Das vivências que vocês tiveram É um exercício que talvez No início Possa ser um tanto difícil Mas se esforça Porque você vai ver Que daqui a pouco Você vai lembrar dele E não vai sentir tanta dor Você não precisa deixar De lembrar dele É importante sim Lembrar Mas lembrar E sentir gratidão Amor Sentir coisas boas Porque isso sim Vai continuar unindo vocês Em conexão de amor Ninguém vai precisar Ficar fugindo de pensar E pensar não vai trazer sofrimento Então faça esse exercício Quando vier a emoção Pense nas coisas boas E agradeça Que bom que eu tive Essa oportunidade Agradecer aqui Ao Sirlei Santos Valeu mesmo A senhora Izamir Barcelos Ela falou o seguinte Estou adorando o programa E quero dizer para o Eduardo Que por favor Não tome diazepam Gostaria que repetissem O nome do livro Que fala do Rabinho Cachorro Que livro é esse Que vocês falaram aí Eu não falei não Falamos Eu não sei que livro é esse não Deve ser o programa anterior A senhora Izamir Fala com a Sheila Que ela vai ver Com a Kate Lúcia Portela Até eu fiquei curioso Tem aqui A participação Da Eclé Cardoso Ela diz assim Imagina eu 38 anos de casada Imagina Vai pro céu Vai pro céu Muito obrigado Júlia Torinho Doutora Maria Emília O Claudinho já está em pânico Muito obrigado Muita paz Até sexta-feira que vem Com mais Ouvindo Você Com Valdemir Cruz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você